Oi gente, tudo bem? Bom, sou a Natália Soto, esse é o meu canal. Se você está conhecendo o canal agora, aqui a gente fala sobre o militarismo, concursos públicos e o foco desde o começo do canal foi sempre a ESPSEX. E a gente está, então, trazendo o edital do concurso de 2018 para, então, entrar na ESPSEX em 2019. Se é do seu interesse acompanhar o edital, vem comigo, vamos começar falando hoje a parte 1, mas também entraremos detalhadamente cada passo do edital. Hoje vamos falar sobre as novidades e é isso aí, então, se é do seu interesse, vem comigo, vamos conversar. Vocês, não sei se vocês percebem, mas eu estou de lado, tá? E eu estou de lado porque eu torci meu pé, então, de novo, ontem eu postei um vídeo e ontem eu gravei um vídeo falando que eu estava de volta para a academia porque eu tinha me recuperado. Então, agora, 11 e pouquinho, eu torci meu pé chegando da aula. Então, agora são meia-noite e 41 do dia 16. Eu fiz aqui procedimentos com meu pé, agora eu estou com ele com gelo para cima. Então, é por isso que eu estou um pouco de lado, mas vai dar tudo certo, tá? Vamos manter confiantes. Aqui é só mais uma leve torção, porque depois de tantas eu já aprendi a torcer. Como assim você já aprendeu a torcer? Cara, eu já sei como fazer. Quando eu percebo que está torcendo ou que vai torcer, eu já tiro o peso do pé e já tento manter um apoio ou no outro pé, que eu nunca torci e espero nunca torcer. Ou então, em alguma coisa externa. Mas, enfim, estou legal, tá? Agora eu vou botar gelo para não deixar inchar, pomada, tornozeleira, e amanhã a gente vê como é que está, se está doendo, se não está. Se não estiver doendo, vida que segue. Se estiver doendo, a gente vai atrás de novo, né? De recuperar o tornozele. Mas, se Deus quiser, amanhã eu vou poder acordar e vou para a academia, não vou trabalhar a perna, trabalhar braço, mas manter essa nossa rotina aí. Mas, enfim, vamos para o que interessa, né? Realmente, que é o edital. Bom, o edital de 2018 trouxe algumas novidades, tá? E é sobre essas novidades que a gente vai conversar no dia de hoje. A primeira novidade é o envio prévio da declaração de idoneidade. Então, você vai enviar através da internet o papel. Esse documento nada mais é do que informações como nome, endereço, CPF, vários detalhes sobre você. Então, é tipo uma ficha cadastral, tá? Ou você manda ele pela internet, depois você leva ele, né, assinado e com firma reconhecida para Campinas. Mas eu acho que, no meu ponto de vista, é muito mais prático mandar ele antes pela internet. Assim como eles pedem entre 1º de dezembro e 20 de dezembro de 2018. A segunda novidade, eu diria que é uma das mais, se não, não, com certeza é a mais polêmica, tá? Então, cota de 20% reservada a negros. No atual processo seletivo, 20% das vagas de cada um dos universos, masculino e feminino, serão destinadas para candidatos negros, conforme o previsto na Lei nº 12.990-14. O candidato deverá se autodeclarar preto ou pardo no momento da inscrição ou dentro do período em que for permitida a alteração de dados cadastrais. Esses candidatos realizarão as mesmas provas e serão submetidos aos mesmos critérios para aprovação do exame intelectual dos demais candidatos. O que muda, gente? O que muda? O que muda é a vaga para os outros, né? Para quem não é negro e pardo, muda. Muda como? Diminuir. Negros e pardos concorrem a 80 vagas exclusivas, tá? Então, vaga de cota, 80, e 320 vagas de ampla concorrência para o sexo masculino. No caso, 9 vagas de cota para o sexo feminino e 36 de ampla concorrência. Qual a diferença? Pensa que uma pessoa negra concorre às 400 vagas e às 45 e uma pessoa branca ou que não se declara negra ou pardo concorre a 320 e 36, segundo sexo masculino e feminino, respectivamente. Cara, vão perguntar a minha opinião porque já perguntaram o que eu acho. Eu sou contra, tá? Se é para botar a minha opinião, muito contra. Ah, tá. Tu é contra por quê? Porque eu acho que isso reforça o preconceito. Cotas seria uma justiça com negros e pardos porque eles foram feitos de escravos e sofreram diferença de raças durante os séculos e, cara, eu super concordo, mas tu tá dando um privilégio pra alguém que não sofreu uma coisa que tá sendo, sabe, revista? É isso a minha opinião. Então, eu sou super contra a cotas. Eu sou bem contra. Em todos os âmbitos, seja na faculdade, seja no caso aqui para os concursos militares, acho que não tem fundamento. Mas, enfim, é o que tem aí pra gente. O que eu posso dizer? O pessoal tá bem revoltado. Conversei com alguns dos meus amigos que são negros, que são pardos e que vão prestar o concurso. A grande maioria deles, sinceramente falando, que, sabe, não gostaram, que acharam, talvez, de certa forma, desrespeitoso. Porque quer dizer que eles não têm a capacidade intelectual que os outros têm. E, na real, isso não há diferença. A raça, a cor da pessoa não traz diferença no intelecto dela. Então, é uma perda, né? A gente tá perdendo aí algumas vagas, perdendo direitos, trazendo à tona um preconceito. Que, né, eu vejo dentro das Forças Armadas como todo mundo igual, literalmente. Ali ninguém é diferente. Mas, tá aí. É uma novidade. Cotas de 20%. Tá bom? A novidade 3, alteração nos índices do exame de aptidão física. Eu vou deixar pra falar sobre os índices no vídeo sobre o exame de aptidão física, tá? Mas houve alterações, mas foram pequenas alterações. Então, nada muito alarmante e assustador. Fiquem tranquilos. E, novidade também é que haverá uma avaliação psicológica. Então, além de exame intelectual, além de exame de saúde, exame de aptidão física, teremos também uma avaliação psicológica, tá bom? Então, essas são as novidades do concurso. O edital saiu, inscrições estão abertas até dia 8 de junho. Então, não perca a sua oportunidade. O valor da inscrição é de R$90,00. Se permanece no mesmo valor. Tem gente perguntando, cara, tá mais barato que a ESA? Tá mais barato que a ESA, olha aí. Então, se você tem entre 17 e 22 anos completados até o ano da matrícula, no caso, 2019, Natália, isso tá gerando muita confusão. A gente nunca sabe qual é a idade. Galera, vamos lá, então. Então, se você nasceu entre 1º de janeiro de 1997 e 31 de dezembro de 2002, você pode, sim, fazer a sua inscrição e realizar o concurso da SPSEX de 2018. Então, pra 2019. Então, é isso, gente. Super simples. Algumas novidades. Muita especulação. Então, deixa suas opiniões aqui sobre o que você acha das novidades. O que você acha do que tá acontecendo aí, né? Porque é algo que precisa ser debatido. Tá aí, né? É uma novidade bem importante, porque altera o número de vagas. Mas eu sempre digo, né? A gente precisa de um concurso e de uma vaga. A gente não precisa de mais que isso. Então, bora correr atrás. Se tava difícil antes, tá mais difícil agora. Então, bora atrás. Vamos papirar e conquistar a nossa vaga, que a gente só precisa de uma, tá bem? Então, é isso, gente. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!